Pronto, acho que nós estamos ao vivo. Então, boa tarde a todos, pessoal. Nós estamos aqui no primeiro webinar da Sociedade Brasileira de Automática, o primeiro de 2022. Como nós estamos trabalhando nesses webinars, nós estamos ao vivo. Os webinars, então, são uma iniciativa dos comitês, mas, nesse dia de hoje, nós temos aí o comitê de instrumentação, que é coordenado pelo professor Paulner Brunz Amarelo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que traz hoje um convidado da área de instrumentação. Eu acho que tem o Marcelo, está com o áudio dele ligado? Ligado. Então, a gente convida vocês a participarem dos nossos próximos webinars. É o do Paulner, que está ligado, então. A participar dos nossos... Obrigada. A participar dos nossos próximos webinars. A gente tem o próximo dia 28 de abril. Vai ser um webinar bem interessante do pessoal de sistemas inteligentes. E depois nós temos dia 26 de maio, do Comitê Técnico de Controle, e também no dia 30 de junho, do Comitê Técnico de Controle. Então, hoje a gente começa com o Comitê de Instrumentação, e depois a gente passa aí no mês que vem, em abril, a gente vai ter sistemas inteligentes. E no final de maio e junho, nós vamos ter dois webinars de controle. Então, vou passar a palavra agora para o Valner, que vai apresentar o nosso convidado. Valner, estou passando aqui, então, pode já ir apresentando. Vou passar o... Então, tá. Obrigado, Silvia. Em nome do Comitê de Instrumentação da SBA, então, nós agradecemos ao... aceite, ao convite, pelo professor Marcelo Werneck. O Marcelo é engenheiro eletricista, formado na PUC-Rio, também obteve o seu mestrado lá na COPE, já há um bom tempo, né, professor? E o seu PHD na Universidade de Sussex, no Reino Unido. Ele atualmente é coordenador do Laboratório de Instrumentação Infotônica, lá da COPE, e, então, ele vai proferir a apresentação dele, né, cujo título, Polymeric and Silica Fiber Optic Nanosensors Theory and Applications. Então, muito obrigado, e, por favor, Werneck, sinta-se à vontade. Tá. Bom, boa tarde a todos, né? Eu tô aqui no Rio de Janeiro, o Wagner tá em Porto Alegre, e a Silvia tá lá em Rio Grande, né? Então, a gente tá bem afastada aí. Tô vendo que tem oito pessoas assistindo agora no nosso seminário. Eu vou, então, participar da minha tela com vocês. Eu vou ligar aqui pra eu poder abrir a primeira tela. Um chantinho só. Vou só mudar agora aqui o laser para colocar o apontador laser. Bom, isso tá aqui. Então, eu vou apresentar essa pequena conferênciazinha, o Polymeric and Silica Fiber Optic Nanosensors Theory and Applications. Quer dizer, eu vou falar da nossa experiência lá na UFRJ, no que aquilo que a gente trabalha aqui, né, que são aplicações da fotônica. Nós estamos bem voltados para a área de elétrica, né, eu sou da engenharia elétrica da COPE, mas a gente tem uma ligação muito grande com uma pesquisa na área de biologia e uma pesquisa também na área de óleo e gás. Portanto, o que eu vou mostrar aqui são experiências nossas nessas três áreas. Então, é isso que eu vou colocar aqui nesse slide. Falar um pouquinho primeiro da tecnologia de fibras ópticas, né, algum dos princípios que a gente usa aqui, né, não é, não vou abarcar toda a teoria de fibra óptica, apenas aquelas técnicas que a gente trabalha aqui. E também com, aí eu vou apresentar na segunda parte, sensores na área de energia elétrica e depois sensores na área geológica e de biotecnologia. Então, só para ilustrar um pouquinho, o que é um sensor fibra óptica, né? Então, eu vou começar olhando e tem um laser, uma fibra óptica e um fotodetetor. Isso aqui é um telecom, né, um link de telecom convencional. Você tem uma luz que está pulsando aqui e está transmitindo um sinal para um detetor que está ao longo, né? Você não quer que nada interfira no sinal dentro da fibra, né? Tudo que entrar aqui do lado de cá, talvez aqui fosse São Paulo, aqui em Rio de Janeiro, aí você vai modular esse laser, né, em TTE, em várias maneiras possíveis, até em amplitude modulada, em impulsos, em código, e vai permitir qualquer coisa aqui. Pode ser um sinal de voz, pode ser uma foto, pode ser um vídeo, né? Pode ser uma conta de banco que você está movimentando e vai chegar aqui no lado de cá e essa luz vai se converter de novo em impulsos e você vai usar isso para alguma coisa. E nesse caso, você não quer que nada interfira na luz que está dentro da fibra. Vamos passar, então, para o transitor fibra ótica. Essencialmente, é a mesma coisa. Você tem o laser, tem a fibra e tem o fotodiretor. Exatamente igual, como se fosse um nick de telecom. Só que aqui no meio, você tem um modo de você interferir na luz que está dentro da fibra. Então, você vai ter uma interface que vai conectar a tua parâmetro que você quer medir com a luz que está dentro. Então, você vai interferir na luz através de um desses parâmetros. Eu botei aqui a área elétrica, eu botei aqui a área bacteriana, né? Uma bactéria. A área de óleo e gás, uma plataforma de petróleo. Você podia medir aqui gases, alguma coisa assim. Na área de gases, ou na área de poluição atmosférica, ou na área mecânica. Aqui seria, no caso, por exemplo, você medir velocidade, força, aceleração. Todas essas coisas, você tem que interferir aqui na fibra. Ao interferir a fibra, você vai modular a luz e aqui você vai ver uma luz modulada. Quando você fizer uma calibração entre a entrada e a saída, depois disso, você vai saber o que está acontecendo aqui. Então, basicamente, é essa que é o nosso sensor. Só que, necessariamente, esse lado não precisa estar longe desse. Você pode botar esse lado de cá junto com esse. Então, a fibra vai, ela é alterada, a luz aqui, pelo seu parâmetro e retorna para o mesmo local. Então, você pode estar junto aqui o transmissor e o receptor, que é o mais comum. Você quer medir uma coisa de onde você está olhando. Então, basicamente, é isso que é o nosso transdutor. Aí, vamos falar um pouco só das vantagens que tem a fibra óptica como transdutor. Então, eu peguei aqui. A fibra óptica é de elétrica. O melhor isolante que existe é o vidro. Portanto, você pode colocar a fibra óptica diretamente em cima da alta tensão, por exemplo. Então, para a área elétrica, isso é uma excelente vantagem. Você pode botar a mão aqui na fibra e a fibra está lá, coladinha lá e o seu sensor está lá na ponta. Então, essa é uma das grandes vantagens para a área elétrica. E você tem outra vantagem também aqui que você não precisa de energia elétrica no ponto de medida. Você tem um sensor aqui que ele não precisa necessariamente estar energizado. Toda a energia óptica vem daqui da ponta. Então, você não precisa desligar nada elétrico lá na alta tensão, que é uma coisa também complicadíssima. Aqui tem 500 mil volts. Então, você não tem 6 volts, 12 volts para acionar um dispositivo, acionar um sensor, nada. Então, o sensor é puramente óptico. você não precisa de energia elétrica no local. Outra vantagem, né? Você não causa explosão em áreas classificadas. Por exemplo, a área de segurança intrínseca, onde pode ter vazamento de líquidos exclusivos, vazamento de gases. Então, toda essa área de óleo e gás na plataforma de petróleo, todo fio elétrico que atravessa uma área perigosa, ela tem que ser toda controlada pela energia. Então, isso já é um ponto importante que na fibra óptica passa apenas luz. Então, você não tem esse perigo de um possível acionamento de uma explosão. Bom, outra vantagem da fibra óptica é que você pode ter muitos sensores no mesmo cabo. Então, isso é multiplexo, quer dizer, né? Então, na mesma fibra, você pode ter vários sensores medindo em lugares diferentes e parâmetros diferentes. Então, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso ainda, né? Bom, não tem interferência eletromagnética, isso é outra vantagem, porque mesmo que caia um raio nas proximidades, a fibra óptica não é condutora e não vai conduzir energia elétrica. Além disso, não tem interferência. Você pode ter campos eletromagnéticos fortíssimos nas proximidades da fibra e o fóton não é interferido de maneira nenhuma para esses campos eletromagnéticos. E, finalmente, é pequeno e leve os sensores da fibra óptica. Na fibra óptica, eu converso ou não, ela tem 125 micro de diâmetro. Então, você pode ter sensores que cabem em qualquer lugar, né? Então, são essas as vantagens que a gente tem. Agora, vamos falar de alguns princípios que a gente trabalha, né? O princípio mais básico que a gente usa é o campo vanescente. O campo vanescente é aquela luz que ocorre do lado de fora do núcleo da fibra. Se você puser aqui um LED iluminando uma fibra óptica, você injeta a luz aqui e essa fibra faz uma forma de U. Aqui tem um fotodetetor. Então, eu vou botar uma luz aqui, um LED acendo, acedendo, e essa luz vai percorrer a fibra e sair aqui do fotodetetor. O que é o campo vanescente? Na hora que a luz faz uma curva e reflete e volta, né? Está refletindo dentro da fibra, aparece uma pequena luz do lado de fora da fibra. Essa luz é a luz que escapou da fibra. Isso se chama campo vanescente. Essa luz chegou do lado de fora. E esse campo vanescente alguns raios de luz eles escapam da fibra na curva. Outros permanecem. Mas na curva você vai ter a luz aparecendo ali na beiradinha da fibra. E isso quer dizer que o índice de refração que está na parte de fora da fibra acaba controlando a quantidade de luz que escapa por conta de vários fatores ópticos. Não vamos entrar nesse detalhe agora, mas em função da luz em função do índice de refração do que está lá de fora mais luz ou menos luz escapa na curva. Então o campo vanescente é essa curvinha fazendo essa luz fazendo a curva e voltando para dentro. como se fosse um carro de Fórmula 1 fazendo a curva na pista e a traseira do carro está chegando ali na brita. A frente do carro está acompanhando a curva. Essa traseira do carro lá na brita apesar de estar saindo mas ele está sendo carregado pela luz pelo carro que está na pista. Então é como se fosse a traseira do carro ali na curva da fibra óptica. Então o campo vanescente é essa luz que está aqui disponível aqui na superfície. E finalmente quando você recebe a luz lá de cá então você tem uma luz que chega aqui que é proporcional a um índice de fração. Você pode calibrar isso. Você varia o índice de fração aqui e calibra a potência óptica aqui. Com isso você pode então fazer uma interface. A interface do campo vanescente. Então se alguma coisa que está mudando o índice de fração por exemplo a quantidade de bactérias que tem nesse líquido você pode já relacionar essa quantidade de bactérias com a potência óptica que está aqui. A quantidade de álcool misturada na água vai mudar o índice de fração em função dessa proporção álcool-água. Em função disso você pode também medir a potência óptica em função da quantidade de álcool que tem aqui para medir por exemplo o alcoólico de um vinho ou de uma cerveja. Então tem várias aplicações em que você usa o índice de fração como índice como parâmetro de medida. então você pode também tem outro método que é botar um filme fino na substância da fibra. Esse filme fino vai ser a interface entre a luz dentro da fibra o campo avanescente e o mesurando aqui fora. Então em função do filme fino que você bota se for de ouro se for um óxido metálico nós vamos ver exemplos em que o filme fino faz essa interface e faz com que o mensurando interfira na luz que está dentro através do campo avanescente. Outro princípio é o princípio da rede Bragg que é um índice interferométrico que você coloca no núcleo da fibra. Se essa fibra tem esses pontos e traços aqui dentro que é uma variação do índice e a fração ao longo de um pedacinho do núcleo da fibra digamos 5 ou 4 milímetros essa fibra se torna um sensor um sensor de temperatura e um sensor de trem. Então você pode também interferir um mensurando na fibra e a luz que vai ser refletida aqui na fibra vai ser a função desse mensurando se você conseguir fazer uma calibração. Vamos ver isso daqui a pouco. Um outro princípio interessante é esse princípio do que chama de localizer de sulfur plasmus ressonance em poucas palavras chama LSPR ou seja é ressonância plasmônica de superfície localizada. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que uma partícula de ouro que é uma nanopartícula de ouro de cerca de 30 nanometros de diâmetro ela tem os seus elétrons do lado de fora os elétrons de condução do ouro pode interferir na vibração da luz que chega ou seja você ilumina aqui com uma luz branca esse conjunto de nanopartículas aqui nessa emulsão aqui dentro desse líquido várias nanopartículas essa vibração dos elétrons da última camada absorve certos comprimentos de luz em função da frequência de ressonância desses elétrons e isso você pode interferir na frequência de ressonância fazendo uma interação da nanopartícula com anticorpos com proteínas com RNA com antígenos então em função do que você colocou aqui que fez uma ligação química com a fibra ótica com a desculpe com a nanopartícula que vai variar a frequência de vibração e essa frequência de vibração vai absorver diferentes copiões de luz então a luz que chega do lado de fora desse becker vai ter um pico de ressonância que é função do que você colocou aqui de reação pode ser função dos anticorpos pode ser função da proteína pode ser função do vírus da quantidade de vírus que tem no líquido então você pode fazer um método de medir vírus por exemplo em função do pico de absorvância que vai andar aqui esse pico de absorvância é função da frequência de ressonância das nanopartículas então esse é um outro princípio que a gente está usando aqui a fibra ótica teoria da rede Bragg é que quando você colocou aqui aquela interferometria aqui dentro do núcleo daquilo você escreve isso com um laser e então é uma variação ao longo de um pedaço da fibra do índice da fração o índice da fração vai variar para um valor maior e um valor menor e um valor menor isso causa uma interferência essa interferência faz com que uma luz branca reflita alguns comandos de onda de volta para o início da fibra então você ilumina a luz com uma luz branca essa luz branca vai ser refletida aqui na rede Bragg e vai voltar um certo pico esse pico aqui é característica dessa rede essa luz continua lá apenas faltando aquele pedacinho que refletiu então você ilumina branco vai tudo menos o que refletiu e o que refletiu volta para cá agora se você muda a frequência o índice da fração ou a distância entre esses picos aqui dentro da rede você vai avaliar o lambda que é a frequência que é a frequência desses desses picos que tem aqui dentro ou o índice da fração que é o índice da fração aqui em volta da fibra então essas duas fatores aqui interferem no comandos de onda que volta ou seja se você mudar o índice de fração ou mudar a periodicidade dessa interferência você pode fazer o comandos de onda variar então você tem que fazer agora um modo de fazer uma interferência entre o teu parâmetro e um desses dois fatores que é o que causa o comandos de onda variar você vai ficar olhando o comandos de onda aqui e vai calibrar o pico do comandos de onda em função do teu parâmetro e teu parâmetro tem que interferir num desses dois fatores por exemplo se você pegar essa equação aqui que chama equação de Bragg que eu mostrei no relato anterior e fazer a derivada do lambda em relação ao índice de fração ou em relação à periodicidade você vai ter uma equação como essa aqui ou seja a variação do pico da onda repetida é função do estranho e função da temperatura o estranho porque quando você estica a fibra você aumenta a distância da periodicidade e o temperatura porque quando você esquenta a fibra você muda o 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 da fibra com a temperatura então esses dois fatores tanto a temperatura quanto o estranho interferem no lambda e é por isso então que você tem então uma saída em função do do temperatura de 14 picometros do pico andando ou 1 pila 2 picometros do pico andando em relação ao estranho então tanto temperatura quanto o estranho interferem no teu sensor então tudo que você tem que fazer é que o parâmetro interfira num desses dois na temperatura ou no estranho então fazendo isso você tem aqui um sistema de interrogação tem várias redes bragg ao longo de uma fibra pode ter vários quilômetros essa fibra 5 quilômetros que seja em cada local onde tem uma rede bragg você bota uma interface para interferir com o teu parâmetro aqui por exemplo você pode usar uma força por exemplo para fazer a fibra esticar aí você está medindo força aqui você pode botar uma mola e botar um peso e fazer a fibra esticar então você está variando o strain da fibra em função do peso você pode ter um parâmetro de temperatura puro ou seja a temperatura vai variar a rede bragg e daqui do interrogador você vai ver vários convênios de onda andando cada um deles representa uma rede e cada um deles representa um parâmetro você calibrou todos eles e então você tem um monte de parâmetros em função da tua medida qual a vantagem disso você não precisou de ter energia elétrica aqui em lugar nenhum você pode ter 5 quilômetros de distância para poder fazer a medida você pode ter alta tensão aqui em volta sem problema nenhum você pode ter um líquido inflamável aqui ou um gás que não vai explodir e você pode ter parâmetros diferentes sendo medidos tudo isso com o mesmo interrogador então essa é uma das vantagens que a gente trabalha aqui com relação a isso então vamos passar então aplicar um pouco dessas teorias que eu falei na área de elétrica então eu vou começar então falando de medir corrente e voltagem usando uma fibra uma fibra plástica forte plástico óptico forte primeiro eu vou lembrar para vocês que existem vários LEDs e o LED a corrente que passa no LED que alimenta o LED é o que varia a potência óptica de saída do LED então eu tenho uma potência óptica aqui o LED amarelo por exemplo eu tenho uma potência óptica em função da corrente quanto maior a corrente mais luz o LED permite não é isso? e só que tem um probleminha que quando você varia a temperatura por uma mesma corrente você tem uma variação de potência da saída então se você quer usar o LED como um sensor de corrente você tem que se livrar da variação cruzada da temperatura e um LED bom para isso é o LED azul porque o LED azul é um que por uma mesma corrente e várias temperaturas a potência óptica é a mesma então eu estou querendo aqui usar o LED azul como um LED de corrente é um transitor de corrente o que eu vou fazer com isso? eu vou botar aqui um LED passo uma corrente por ele ele solta uma luz essa luz vem pela fibra óptica e do lado de cá eu tenho uma potência uma tensão de saída essa tensão de saída aqui vai ser proporcional à corrente que entra então eu estou medindo corrente à distância e estou transformando essa corrente em voltagem na saída do LED então com isso eu fiz um transitor de corrente usando um LED e à distância a fibrótica está aqui só para transmitir a luz o sensor mesmo aqui é o LED então tem vários várias variações de temperatura aqui aqui está a tensão de saída e aqui está a temperatura para várias correntes quem varia menos com a temperatura é isso aqui então eu escolhi esta corrente que é aquela que varia menos com a temperatura e assim eu tenho uma tensão de saída em função da corrente vamos fazer uma aplicação disso agora aqui na prática vou pegar uma corrente de alta tensão que está aqui nesse condutor essa corrente está passando aqui nesse sistema ele passa aqui dentro desse reticador passa dentro de um LED o LED acende que proporciona uma corrente esse LED manda a luz pela fibra e aqui eu tenho um foto do detector medindo a corrente aí eu tenho uma relação entre a corrente eu calibro isso entre a corrente e a voltagem aqui e com isso eu estou medindo uma corrente em alta tensão aí você vai dizer uma corrente que alimenta um LED é 10 miliamperes como é que você vai medir correntes mais altas aí é mole é só botar um transformador de corrente aqui eu tenho um núcleo ferro magnético eu fecho aqui em torno do condutor que eu quero medir aqui está passando 100 amperes 200 amperes e está em alta tensão eu estou dividindo aqui com essa bobina eu divido a corrente que passa aqui por uma corrente pequena essa corrente pequena retifica passa no LED e volta para cá então eu tenho um circuitinho fechado aqui cuja corrente é proporcional à corrente do condutor central e esse LED vai mandar minha luz aqui para baixo e aqui eu tenho uma voltagem proporcional à corrente para que serve isso? eu posso então medir isso numa linha de distribuição por exemplo de 13kV aqui está a linha de 13kV eu estou aqui com o meu circuito que eu mostrei no relato anterior eu posso abrir e fechar esse forniquete que tem aqui esse parafuso ele abre e fecha em torno do condutor a corrente que vai passar aqui agora vai transmitir pela fibra ótica e vai chegar lá embaixo esse é um sistema portátil que eu posso ligar e desligar a hora que eu quiser e esse é um sistema definitivo que eu fecho em torno do condutor aperto os parafusos aqui dentro tem aquele circuitinho eletrônico que eu mostrei na realidade anterior e sai a fibra ótica cuja luz aqui é proporcional à corrente que passa no condutor principal que fica dentro desse rebaixo aqui então a gente fez isso para medir a corrente numa subestação aqui no Rio de Janeiro em Niterói a gente instalou o nosso sistema que está ali aqui está a fibra ótica vindo o pessoal instalou isso com a linha viva instalou o sisteminha lá com toda a proteção essa escada isolante instalou o sistema a fibra ótica desce a fibra ótica vem por aqui e aqui tem uma caixinha com a bateria que transmite o bluetooth aí você chega com o teu celular com um pequeno aplicativo que você mede a corrente que está passando lá em cima com isso você vai medir a corrente em função de uma luz que vem pela frente isso aqui é um resultado que a gente obteve com vários dias cada pico desse é um dia inteiro a corrente estava em 80 aqui é a linha de 13.8 KV aqui é de noite é cerca de 80 durante o dia tem um pico durante o dia de noite cai então cada pico desse é um dia então a gente mediu a corrente ao longo do tempo isso é bom para o pessoal da linha de alta tensão para poder monitorar o consumo da linha e poder verificar se está caindo se não está teve até uma queda aqui sem querer a gente pegou uma queda de luz aqui bom essa é uma aplicação podemos agora fazer uma outra aplicação que é medir corrente de fuga corrente de fuga é uma corrente que passa na superfície dos isoladores por que acontece isso? porque o isolador que ele deve ser isolante não é perfeitamente isolante porque sempre tem uma poluição que é depositada na superfície do isolador essa poluição às vezes vem do mar de água o vapor de água do mar que se chama de maresia ou chuva ácida ou pó de asfalto ou pó de argila de uma estrada de terra todo isolador que passa perto de uma queimada por exemplo numa região canavieira que fizeram uma queimada então vem aquela foligem essas coisas todas depositam na superfície da fibrótica da fibrótica desculpe do isolador e passa a ser condutor então vai existir uma corrente que passa pela superfície do isolador isso causa uma corrente de fuga é uma corrente pequena mas se se a corrente começar a aumentar muito chega uma hora que você ioniza o ar quando o ar é ionizado fecha o curto entre o a alta tensão e a terra e quando fecha o curto você estoura o isolador e pode causar uma queda da luz se a substração desligar então qual é a ideia do projeto é você medir essa corrente para quando ela tiver num valor muito alto você avisa a companhia a companhia sabe disso ela vai acionar o pessoal do Lava Jato o pessoal Lava Jato não é isso que vocês estão pensando não é o Lava Jato Real onde tem aquela pistola de água e lava o isolador então tem uma turma de alta tensão especialista em lavar o isolador então ele sobe na torre com a torre alta ou aciona aquela cadeirinha aquele elevadorzinho ele vai com o Lava Jato e aciona só que o Lava Jato é uma coisa cara a água é especial a água não pode ser condutora tem que ser uma água com baixa condutividade e tem que ter uma distância mínima para não fechar um curto entre o aplicador e o isolador porque você não vai desligar a rede por causa disso você vai fazer isso com a rede ligada então é um serviço caro então não é bom fazer sempre mas se você não fizer sempre um dia vai ter um curto então você está entre a cruz e a espada que hora é a hora certa para você fazer a lavagem é isso que foi contratado para fazer esse estudo mídia corrente de fuga e com isso você vai dizer para a companhia que a corrente de fuga já está em um valor grande o suficiente para poder acionar a turma de limpeza então aqui está o sisteminha aquele circuitinho que eu falei que eu mostrei para vocês está aqui eu tive que botar aqui duas proteções de descarga atmosférica para fechar um curto caso exista uma queda de raio na linha para proteger o LED o LED só suporta até 100 mA nada mais do que isso bom esse sisteminha está aqui dentro isso aqui é uma cúpula de cerâmica que está eletrônica você cobre isso de silicone fecha tudo aqui e sai a fibrótica por aqui então esse aqui é o sensor esse sensor então a gente testa ele na nossa câmera de alta tensão que nós temos lá no nosso laboratório aqui você aciona aqui é fechado protegido aqui você aciona a alta tensão e coloca lá dentro o teu isolador que você está querendo testar e o teu sensor então aqui está uma foto de cima dentro da cabine aqui tem um transformador que você gera alta tensão que você mede a tensão e você gera essa alta tensão aqui nessa câmara de poluição aqui está o isolador só de teste esses tubinhos aqui trazem água do mar pulverizada para você fazer e também argila para você poder simular uma poluição e o sensor está aqui pegando a corrente de fuga do isolador nesse lado aqui eu mostro o diagrama esquemático do sistema esse pontilado grande aqui é a cabine de alta tensão que está aqui aqui está o variar que você varia a tensão de um transformador você chega aqui até cerca de 35 KV você usa um isolador de 25 KV aqui alimenta o isolador mede a tensão mede a corrente normalmente ele é isolante então não tem corrente passando por ele a parte de baixo dele está aterrada para você acionar o sistema você tem essa poluição tem um ar comprimido que vem aqui aqui está uma garrafa com água do mar e argila e você pulveriza isso aqui no isolador aí vai ter uma corrente de fuga a corrente de fuga passa dentro do sensor aqui tem um shunt e aqui você mede uma voltagem proporcional a corrente aqui é 10 ohms então a corrente é a voltagem dividida por 10 já no estiloscópio as duas tensões também e aqui está a tua placa conversora onde a fibra ótica a luz da fibra é convertida em voltagem e essa voltagem você joga no estiloscópio aí você vai variando aqui começa a ter corrente de fuga começa a dar aqueles estilos e você monitora isso aqui vai ver isso aqui esses são os picos reais de alta tensão medida aqui no shunt e esse sinal de baixo é o sinal que dá saída da tua placa conversora que a gente desenvolveu então a gente faz um RMS porque os picos são de alta frequência é assim coisa de megahertz esses disparos ele dispara mas quando dispara a corrente é tão alta assim entre aspas que ele esquenta a superfície isoladora quando esquenta ele seca quando seca o sal ele fica isolante porque o sal só é condutor quando você separa o Na do Cl Na Cl é o sal sal isolante você molha um pouquinho o Na e o Cl separam você vira dois íons e o íon é condutor então a água salgada é condutora porque os íons estão dissolvidos então o disparo faz com que a água seque naquele ponto e aquele ponto então para de conduzir mas aí vai conduzir em outros porque eu estou o tempo todo soltando essa marizia em cima simulando uma noite fria de inverno com muita umidade então dessa maneira então a gente tem que resolver esses picos de alta frequência e para isso a placa congestora ela converte em RMS dentro de um certo intervalo de medida e esse RMS então é mostrado aqui é isso que interessa a você os picos grandes de tensão são convertidos em picos largos e aqui então é o que você tem para monitorar o teu sistema bom e agora para você ver isso lá vamos botar isso agora no teste então eu tenho aqui o meu sistema que transmite o sinal via GPRS que é o sinal de celular que tem um chip de celular aqui dentro tem um conversor AD que pega a voltagem que sai daqui essa voltagem que vem aqui eu tenho um conversor AD eu tenho um medidor de umidade do ar eu tenho um medidor de temperatura e tem uma antena essa antena permite para torre de celular que estiver nas proximidades eu estou usando a Claro que é no local onde vai fazer esse serviço tem o sinal da Claro muito bom no GPRS da Claro dados então eu transmito para a antena a antena joga na internet e a internet joga para o meu servidor aqui na COPE e o servidor mostra o sinal então eu faço esse teste lá no local mesmo onde a gente está na cabine de alta tensão gerando os disparos e testando então eu vario aqui até começar a disparar mantenho o ar comprimido funcionando vou pegar os sinais de pico vou jogar e vou pegar e vou começar a ver o que está acontecendo aqui está aqui o que eu quero então é isso que eu pego então são quatro sinais um sinal é a umidade do ar o outro sinal é a temperatura ambiente o outro sinal é o ponto de ovário o ponto de ovário é aquela temperatura que quando a temperatura chega nesse valor você causa um ovário na superfície uma condensação é aquela história da garrafa de cerveja que você tirou da geladeira ela estava sequinha quando você botou na mesa ela ficou toda molhadinha em volta por quê? porque ela está fria tem uma umidade do ar e a temperatura ambiente chegou no ponto de ovário ou seja a umidade do ar se condensou na superfície fria do do copo ou da garrafa então dessa maneira a gente tem então a sua a sua o seu sinal é convertido em 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 picos e são esses picos que você vê aqui então esses picos são armazenados num arquivo que todo dia ele manda então o sistema ele fica armazenando durante o dia todo e no final do dia ele manda um arquivo grande que salvou toda de 30 em 30 segundos ele salva os picos que está enxergando então no final do dia ele manda para o servidor um um CSV de arquivos com vários pontos e os pontos contém todos esses quatro valores aqui é isso que a gente está fazendo bom agora então a gente tem que ir lá para o campo senão não vai ter graça trabalhar em laboratório não tem graça vamos lá para o mundo real isso aqui é uma é uma 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 aceria né eles fabricam aço aqui né uma siderúrgica né o o pó de ferro ele vem do de navio aqui na Baía de Sepetiba fica em Santa Cruz aqui no Rio de Janeiro na Baía de Sepetiba o pó de ferro vem não sei de onde ele descarrega nesse ponto aqui ó e aqui fica uma pilha de 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 minério de ferro que é FE2O3 e FE3O4 tá são altamente condutores esses dois elementos né é ferro magnético e também condutor né e tem um um vento que ele é muito geral mas na época de uma certa época do ano que ele predomina é o vento sudoeste aqui o Rio Guandu né que alimenta todo o Rio de Janeiro em termos de água potável né ele é limpo lá em cima da serra e aqui ele charrega na no mar né então tem uma linha de alta tensão que interliga o meu gerador aqui né a planta termoelétrica com a substração de furnas que está aqui tem aqui ó a substração de furnas tem essa linha então aqui né aqui é a baía de Sepetiba a pó do Rio Guandu e são três torres que eu tenho né são várias torres mas eu só quero medir a torre mais longe a torre mais perto e a torre do meio por quê? esse pó de ferro aqui juntamente com a salinidade da água do mar vai interferir na condutância dos isoladores é uma linha de 500 KV né então aqui a substração que é onde ela é gerada né então essa linha pequena né que tem uns 8 km mais ou menos 10 km e interliga aqui o gerador termoelétrico o gerador termoelétrico né com a substração de furnas aqui então eles vendem energia para furnas né e ao invés eles usam também a energia porque nem sempre eles estão produzindo aço e a produção do aço gera gases gera calor e você pode fazer para gerar energia e compensar a parte da destruição do meio ambiente que a retirada do pó de ferro tirou de uma mina lá em Minas Gerais por exemplo fez uma destruição enorme aqui pelo menos você recupera um pouquinho né gerando energia e jogando na rede bom então essa aqui vamos agora instalar aqui o pessoal está lá na torre já né preparando para a instalação lá em cima então são essas três torres que a gente trabalhou né é a segunda torre a décima terceira e a décima nona então em cada uma delas a gente botou um sensor e esse sensor foi para chegar e dizer a hora de fazer o fazer a lavagem né aqui está o transdutor né aqui aqui está a unidade remota onde não tem energia elétrica você tem que botar uns painéis solares para alimentar e aqui tem então o que tem aqui aqui tem o o controlador né aqui tem um conversor AD aqui tem a a fonte de tensão aqui tem o router que é onde você leva o chip e tem uma antena e essa antena transmite o sinal tá então aqui dentro tem um chip da Claro né o sinal que é absorvido pelo controlador é transmitido pelo router e o router transmite para para a internet para a rede então aqui está a entrada da fibra ótica a entrada da alimentação esse aqui é o sensor de temperatura e umidade e a nossa placa está aqui né a placa óptica eletrônica que recebe a fibra ótica e converte em voltagem que por sua vez é convertida em digital aqui pelo controlador o controlador então recebe três sinais recebe temperatura e umidade desse sensor e recebe a corrente desse aqui dentro calcula o ponto de orvalho e os quatro valores então joga para cá para o router o router pelo sim card e joga pela internet então é isso que a gente tem aqui como é que a gente vai fazer lá na torre a gente tem alta tensão até aqui a corrente de fuga está vindo pela superfície são 20 25 shaders desse é feito de vidro esse isolador é 25 lá embaixo está alta tensão e aqui está a torre a corrente de fuga vem vindo arranjou um caminho vem vindo e para a terra passa aqui até 100 miliamperes ou mais só que na última shad a gente rouba essa corrente e desvia ela para o sensor e aqui passa dentro do sensor e aciona aquele ledzinho que está lá dentro e o ledzinho manda luz pela fibra que vem aqui para baixo é aqui que você mete então aqui está o pessoal instalando aí o isolador na torre a gente não sobe nisso não temos essa capacidade é um pessoal especializado nisso que ele é contratado pela empresa é um grupo que só mexe nisso e a gente tem que trabalhar com a linha ligada não pode desligar a linha assim de uma hora para a outra é 500kv tem uma quantidade de energia que a gente tem que mandar não pode desligar de jeito nenhum aqui está aqui está a torre o cara botando o sensor o fio do sensor o sensor está aqui já instalou o sensor está aqui e o fio vem aqui eu roubar a corrente de fuga no isolador aqui está uma foto mais próxima da colocação ele tem que ficar de cabeça para baixo porque se ele ficar em pé o pé dele vai tocar na alta tensão aqui embaixo que está ligada então ele tem que ficar de cabeça para baixo é uma coisa muito chata de trabalhar eles estão cheios para isso treino para isso ganho para isso aqui é um outro exemplo a gente fez a mesma coisa lá em São Luís do Maranhão que também tinha um caso desse nesse caso não foi uma termoelétrica foi a Eletronorte que nos contratou para isso é o mesmo caso no sensor está ali vem a fibra óptica plástica e aqui está a caixinha de transmissão aqui está a linha de 500kv a gente vê aqui no site nosso vê essa foto é fixa não é um filme em uma foto mas mostra a corrente de fuga aqui mostra a voltagem do painel solar mostra a tensão de alimentação mostra a temperatura e o refresh time do tempo que fica acionando então é isso que a gente vê aqui isso aqui foi aqui de Santa Cruz recentemente isso foi em 4 de março essa medida repara só aqui a temperatura é esse azul aqui esse aqui é o ponto de orvalho que o sistema calculou e aqui a umidade do ar a umidade do ar aqui chega a 90% e aqui está 80% quando a umidade sobe a temperatura caiu isso foi à noite quando a temperatura caiu se aproximou do ponto de orvalho ou seja começou a umedecer a superfície do isolador e nessa hora ele começa a conduzir então repara que a corrente de fuga ela sobe nessa hora na hora que aproxima a temperatura do ponto de orvalho depois chega uma hora que a umidade caiu esquentou o dia a temperatura subiu a umidade caiu e a corrente de fuga caiu de novo então a corrente de fuga vai acompanhando esses efeitos que você vê aqui então você pode até prever que vai ter corrente de fuga quando você vê a temperatura cair ou a umidade subir um dos dois ambos fazem com que o ponto de orvalho modifique aqui um caso típico aconteceu isso dia 27 passado repara a queda que teve aqui olha só o que aconteceu aqui que coisa interessante a temperatura deu um pulo para baixo a umidade do aço deu um pulo para cima o que foi isso? foi uma chuva que caiu de repente veio um temporal esse temporal foi suficiente para molhar o isolador e aumentar a umidade e diminuir a temperatura e na mesma hora o pico de corrente de fuga chegou a 65 miliamperes de uma corrente repara só 100 miliamperes quantos watts dá isso? vamos usar a lei de homem gente calcula aí 100 miliamperes em cima de 500 kV quantos watts tem? é só multiplicar quanto dá isso? 5 kW 5 kW 500 vezes 100 dividido por 1000 500 kW é muita potência isso passa no vidro e algumas vezes o vidro estoura o vidro isolador se tiver um pico muito alto o vidro estoura e já era acabou a energia então isso é interessante foi a chuva que causou isso aqui é o caso de São Luís já há um tempo atrás a gente fez essa medida cada pico desse é um dia durante o dia a temperatura é alta chega a quase 40 graus olha só durante a noite a temperatura chega a 25 graus então 25 graus é o suficiente para umedecer os isoladores por causa do ponto de onvalho então de dia não tem corrente de fuga nenhuma é zero corrente de fuga de noite era os picos que dá de corrente de fuga porque esfriou então de noite tem corrente de fuga aqui olha coisa horrível isso aqui é hora de lavar mesmo esse é um resultado que a gente obteve olha aqui depois que lavou aqui lavou o isolador cada pico desse é um dia subiu desceu temperatura subiu desceu durante o dia durante a noite durante o dia o benefício do isolador chegou um dia que começou já a bater bater corrente olha só então é esse tipo de curva que interessa aos operadores para ver como é que funciona a coisa agora repara só uma chuva ela causa corrente de fuga mas se for uma chuva forte ela lava o isolador ela tira a poluição ela tira o sal no caso de São Luís aqui é o sal que estava tampalhando e a chuva lavou o sal tá e o o o o a chuva olha só aqui vamos ver aqui dia, noite dia, noite dia, noite olha esse dia aqui que ficou menos quente a temperatura não chegou a 40 graus ou 42 graus como tem aqui durante o dia esse dia choveu gente e quando choveu lavou o isolador olha o que aconteceu a corrente de fuga caiu aqui esse dia choveu também olha só a temperatura não chegou alta não subiu a temperatura durante o dia isso quer dizer que choveu olha como é que lavou lavou mas depois continuou opa outra chuva lavou e continuou outra chuva aqui lavou e continuou assim vai então dia, chuva é bom pouca chuva é ruim porque faz condução muita chuva é bom porque lava assim vai aqui teve uma chuva também no meio do dia lavou o isolador e assim vai é isso que é a nossa aplicação 32 miliapéres vezes 500kV dá 16 kilowatts 16 kilowatts dá o que aí? é 4 secador de cabelo ligado tudo isso tudo isso em cima de um isolador só você faz a conta uma linha de sei lá 250 km uma linha de transmissão cada torre tem 3 isoladores e tem umas 9 torres por quilômetro então vai dissipar 10 megawatts nesse nesse pedaço ou seja você está jogando energia fora você está jogando 10 megawatts de energia fora só pela corrente de fuga que parece uma coisinha boba 32 miliapéres mas é a energia que você está jogando fora bom vamos mudar de assunto vamos falar um pouco então de 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 seccionadora chaco seccionadora é igual um interruptor de parede só que fica dentro da subestação é um modo de você desligar a subestação desligar a energia de uma cidade do do gerador tem um gerador aqui você abriu ou fechou a chave que ligou a cidade essa chave ela tem que estar sempre funcionando muito bem porque você tem que fazer manobras às vezes dentro de uma de uma subestação para fazer manutenção para chavear a energia para outros lugares então você tem que ter uma chave seccionadora operando devidamente essa aqui é a chave seccionadora repara só é uma barra que ela levanta ou fecha são 3 3 fases e normalmente os operadores não sabem quando ela fecha quando ela não fecha só sabem que fechou mas não sabem se ela está travada a ideia do projeto é medir se houve um fechamento elétrico entre a barra da chave e a chave é isso que eles não conseguem ver e sabem que a barra desceu mas não sabem que ligou então o projeto é muito simples eu tenho uma fonte de luz aqui eu mando luz numa fibra ótica lá para cima aqui eu tenho um espelho móvel esse espelho móvel vai tocar na placa do contrato desculpe do do contato quando o contato é fechado quando a barra fecha aqui o contato se move alguns milímetros esse movimento de alguns milímetros faz o espelho tocar a ponta da fibra quando o espelho toca a ponta da fibra é um micro espelho a luz volta ou seja a luz que sai daqui vem para cá e some quando fecha o contato a luz volta quando a luz voltar você mede ela aqui ou seja se você estiver vendo luz aqui é porque o contato está fechado se você não estiver dando luz o contato está aberto então você tem essa parte em alta tensão e essa parte em baixa tensão aqui está o sensor aqui está o micro espelho e aqui está a barra de acionamento que liga lá na alta tensão lá no contato da chave quando o contato fecha empurra essa lola o micro espelho se move aqui está a ponta da fibra isso aqui toca aqui e a luz volta então é isso que acontece e aqui está a calibração aqui está os bytes de saída que está o deslocamento aqui você tocou o espelho e aqui o espelho fechou completamente aqui está o circuito aberto aqui está o circuito aberto que está o circuito fechado e nesse intervalo aqui que ele movimenta ele movimenta cerca de 4,7 a cerca de 5,1 ou seja é cerca de 0,3 milímetros então é esse movimento que você tem que pegar para o seu sistema entre esse ponto e esse aqui quando eu tiver luz eu estou aqui aí você está vendo mais luz quando eu estou sem luz eu estou nessa região aqui então o sistema fica monitorando os bytes que estão saindo lá do sistema de controle aqui está o teste em laboratório aqui está as lâminas essa aqui é a barra essa barra aqui ela desce aqui em cima e quando ela fecha ela empurra a lâmina é só em lâmina quando a lâmina empurra o sensor sente e manda a luz pela fibra ótica assim que funciona então aqui está a barra ele está fechado agora aqui e o transitor está aqui aqui está o teste em laboratório lá no nosso laboratório aqui está o sensor ótico aqui está a barra que abre e fecha e aqui está a cabeça do sensor onde tem os contatos o sistema aqui está o isolador e aqui está o o seu sistema eletrônico onde recebe a fibra então se está lá no na alta tensão eu transmito pela fibra ótica tem um lá no local eu tenho um conversor fibra serial que manda os sinais para a sala de comando e aqui eu vejo no computador o fechamento ou abertura da chave aqui está o pessoal instalando lá na subestação em Mato Grosso o sensor está aqui o sensor a fibra ótica desce para esse tubo esferal até a base da torre e aqui está uma foto de perto mostrando o sensor mostrando a chapa que é o contato elétrico que é esse 2 aqui e aqui está o sistema pronto para comercializar teve uma spin-off lá em Campinas que está trabalhando e desenvolvendo esse sistema para ser instalado nas chaves que sonadoras nós estamos também trabalhando agora com a nova versão que é usando rede Bragg em vez de ser por reflexão da luz o espelho móvel vai ser por rede Bragg que vai medir o deslocamento do pico quando a rede Bragg for acionada quando aqui eu fechar o contato a rede Bragg vai ergar e quando vier você vê que ela está andando o pico dela então isso é uma aplicação vamos fazer uma outra aplicação agora que é medir temperatura em filtros harmônicos então é só falar aqui do nosso sistema aqui é o Foz do Iguaçu que está uma uma grande geradora hidroelétrica que é hidroelétrica lá de Foz do Iguaçu e essa luz essa energia elétrica ela vai ser jogada aqui para São Paulo é uma linha DC aqui está Itaipu é uma linha DC de 600 KV que vem até aqui um lugar chamado Ibiúna Ibiúna aqui você converte o AC em DC em corrente contínua transmite corrente contínua aqui você converte de novo corrente contínua em corrente alternada só que nessa conversão de corrente contínua para corrente alternada você tem que usar tiristores esses tiristores que fazem a conversão do corrente contínua para virar continuada ele vai ligando e desligando e vai fazendo uma escadinha essa escadinha que acontece é que gera uns harmônicos que você não te interessa então você gera aqui o teu 500 KV que é retificado aqui é uma retificadora é uma situação antiga branca fica lá em Foz do Iguaçu lá em Curitiba no Paraná fronteira com o Paraguai bem na divina então lá você tem essa torre enorme que é a torre que a gente faz a conversão de AC para DC aí você transmite mais e menos são dois filhos apenas mais e menos e transmite para São Paulo e aqui você converte de novo aqui tem esse tiristores também igualzinho aqui só que o trabalho ao contrário aqui gera uma AC e AC é jogado para a rede aqui está as fotos da entrada da saída da cabine do edifício de tiristores um monte de tiristores isso aqui tem coisa de 10 andares é um prédio de 10 andares e todos os tristores são em série aqui ligando aqui aqui é a parte DC onde chega a corrente contínua que vem lá de Foz do Iguaçu e aqui converte e aqui sai o trifásico o AC só que isso tem um probleminha ele gera terceiro e quinto harmônico na linha de AC isso não é ruim não é bom é ruim terceiro e quinto harmônico são distorções da senoide você quer uma senoide pura de 60 Hz você não quer uma senoide toda escadinha então é uma senoide bem assim toda maluquinha e essa 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 senoide contém esses harmônicos contém o harmônico principal que é o 60 Hz que é o o harmônico 1 e tem o harmônico 3 que é 180 e tem o harmônico 5 que é 300 como a linha como o sinal é simétrico então não tem harmônico par então o FFT a pernualha de Fourier não tem o harmônico par o 2 e o 4 não tem mas tem o 3 e o 5 que são grandes esse 3 e o 5 tem que ser eliminado tem que ter um filtro então tem um filtro lá na sua estação lá em Iuna que corta fora o terceiro e o quinto harmônico deixa passar o harmônico 1 que é o 60 Hz que é o que é os outros dois são jogados fora não serve para nada porque esses harmônicos aqui não roda motor não esquenta ferro não liga ar-condicionado não acende lampa não faz nada é um lixo então tem que ser jogado fora mesmo o filtro é esse aqui tem capacitor tem indutores e tem resistores um monte de coisa só com filtro gigantesco aqui em cima está 300 KV e aqui na Terra então são coisas gigantescas e o filtro tem essa resposta aqui essa é a impedância e aqui a fase a impedância é a grande é grande para 60 que é o que devia ser em 60 Hz não passa ele não controla ele não segura mas ele tem um ele é um curto-circuito para 180 Hz e é um curto-circuito para 300 Hz também então o 180 Hz é jogado para a Terra e o 300 Hz também e o 60 Hz então é um curto-circuito só que o seu curto-circuito é 180 Hz e 300 Hz só que o curto-circuito é com uma fase grande de maneira que não existe corrente só existe tensão então é um curto-circuito na tensão então não esquenta muito só que tem um aquecimento e esse aquecimento começou a causar problema lá na subestação e derrubar a rede e eles me contrataram então para medir a temperatura da bobina a bobina estava derretendo a bobina é essa aqui L1 e L2 essas bobinas estavam derretendo e essas são essas aqui esses barris aqui são as bobina só tem uma camada de espira ela é oca por dentro para poder ventilar aqui está o capacitor C2 aqui está em um tudo ligado em 300kV então tem essa serra aqui você não pode entrar lá dentro não pode nem medir a temperatura como é que você vai medir a temperatura lá no meio da bobina então eles contrataram a gente para usar um sensor fibra óptica para medir a temperatura lá dentro então o que a gente vai usar para medir a temperatura tentamos usar uma coisa nova que foi até o início de uma tese de doutorado que a gente usou o rubi para medir a temperatura como é que a gente usa o rubi para medir a temperatura a safira é a L2 ou L3 é óxido de alumínio com uma certa cristalografia então chama a L2 ou L3 dependendo do tipo de cristal da fase do cristal você tem a alumina que é uma safira mas quando você tem uma safira que tem o cromo dentro ela ela é o rubi o rubi é caríssimo o rubi natural é muito caro você pode fazer todo ele facetado vira um anel vira um brinco etc então o cromo é o que dá o vermelho do rubi quando não tem cromo é puramente a alumina e é então a safira que também te usa como joia só que você pode fazer isso artificial você pode criar um rubi artificial e para que serve o rubi artificial? para fazer eixo de relógio os relógios antigos tinha coisas móveis lá dentro tinha engrenagens e a engrenagem para não ter atrito tem o rubi que é um elemento ideal para fazer um mancal de relógio então você compra isso no mercado até hoje esses rubis que viram mancais esse é a safira esse aqui é o rubi já vende com um furinho dentro já vende pronto você compra vale que no Rio de Janeiro ali na rua do Guaiana tem essas relogioarias com certo relógio antigo curco de relógios que ainda tem rubi você encontra esses rubizinhos lá esse rubi que a gente vai usar para fazer o sensor mas por que você vai fazer o sensor com o rubi? por causa disso o rubi gera essa luz vermelha quando você excita ela com uma luz branca ou uma luz azul então você ilumina o rubi com a luz azul ele gera o vermelho é assim que funciona então se você botar uma onda quadrada azul iluminando o rubi ele gera uma onda quase quadrada vermelha esse tempo de subida aqui é proporcional à temperatura olha só que coisa interessante quanto maior a temperatura mais atenuada é essa curva aqui então para várias temperaturas eu testei aqui com com 30, 35, 40, 45 até 70 graus eu testei a curva de descida do pulso do rubi de vermelho do rubi e o pulso é proporcional à temperatura a queda do pulso é o L elevado a alfa T T é tempo então aqui são vários pulsos com várias temperaturas e aqui é o tempo de descida em função da temperatura repare que o tempo varia com a temperatura então se eu souber o tempo de descida do pico eu sei a temperatura então o que eu faço? eu vou iluminar a fibra com uma luz azul pulsada aqui é uma fibrótica plástica a luz vai batendo o rubi o rubi vai acender o vermelho dele o vermelho dele volta pela fibra chega aqui eu boto um filtro vermelho para só passar o vermelho porque o azul também está lá eu não quero azul eu quero vermelho é o vermelho que está com a indicação da temperatura e aqui eu meço a tensão e essa tensão vai funcionar a temperatura olha que coisa bonita então aqui está esse aqui é o espectro esse aqui é o azul do LED azul é um supernuminescente azul 470 nanômetros o LED azul aqui é a luz vermelha do rubi 700 nanômetros 680 nanômetros é o vermelho que o rubi gera aqui é o meu filtro o filtro vermelho eu só quero a luz vermelha porque a luz azul também vai atrapalhar porque a luz azul também reflete no rubi e vai atrapalhar lá o fotodetetor então eu não quero saber de azul então eu botei esse filtro aqui esse é o filtro vermelho só passa a vermelho isso aqui é a curva de absorbância do rubi então a absorbância absorveu bastante o vermelho e absorveu também um pouquinho do azul mas o que interessa é o vermelho então com isso então eu tenho só a luz azul então aqui está meu sisteminha eu giro cursos tem um driver para dar potência tem um LED azul dá para o rubi tem um filtro ótico fotodetetor o filtro passa baixa para tirar ruído amplifico e pum jogo aqui o computador vai fazer a conta quanto que é o tempo de descida e vai calcular qual é o ponto lá esse é o meu sensor aqui na frente está o rubi aqui está um isoladorzinho para você isolar a alta tensão da fibra ótica e a fibra ótica plástica vai vir lá vamos lá para o campo aqui está a ponta aqui está a eletrônica os quatro LEDs os quatro visões de feixe e a fonte vamos lá para o campo senão não vai ter graça vamos botar isso lá agora aqui está a bobina a gente conseguiu desligar Itaipu gente levou seis meses para eles aceitarem o nosso pedido eu quero desligar Itaipu são 20 geradores já era que desligar os 20 conseguimos daqui a seis meses só que chegou na véspera avisaram que ia ter um jogo de futebol e por conta do jogo eles cancelaram o desligamento não sei que tem uma coisa a ver com a outra mas não pode desligar quando tem uma muita gente assistindo alguma coisa usando a eletricidade aí marcaram para seis meses depois então um ano depois que a gente estava com tudo pronto conseguimos chegar lá Itaipu estava desligada a gente conseguiu entrar dentro desse alambrado aqui para instalar os quatro sensores instalamos dois em cima e dois embaixo por dentro da bobina e está a caixa de controle aqui então aqui está a caixa de controle que a gente instalou os dois sensores em cima dois sensores embaixo e a fibra ótica vem enterrada aqui e vem aqui para a caixa de controle onde está o sistema e aí tudo aqui vai refletir lá na sala de comando e lá se tramite para nós os valores que foram obtidos isso é o resultado temos desligamento quando desligou são quatro sensores a temperatura caiu a 20 graus nesse às 9h30 ligou de novo desligaram às 2h da manhã e às 9h30 é ligado de novo aí a temperatura a temperatura sobe mas uma coisa que a gente achou interessante não tem temperaturas altas estava 60 graus ou seja não estava a temperatura tão grande quanto eles achavam que ia estar foi mais mesmo para levantar esses dados chegou aqui até 65 graus o fio de temperatura mas é só isso que foi o projeto o projeto a gente aprendeu mais a gente teve uma tese de doutorado a gente teve publicação a gente teve uma experiência enorme fazendo tudo isso aprendemos pra caramba para eles mesmo foi só saber olha não tem problema nenhum joga essa droga fora acabou não tem mais problema pagaram para saber que está tudo bem pelo menos estava tudo bem ficou monitorando lá uns 3 ou 4 meses e esses picos se repetiam durante a noite durante o dia mas é esse o resultado do projeto não virou um produto não foi para o mercado isso é uma pena quando a gente trabalha com pesquisa a gente vê que a pesquisa serviu para gerar recurso humano foi uma grande coisa e aprendizado aprendemos pra caramba mas não chegou a gerar um produto bom vamos passar para outra aplicação medir voltagem agora em alta tensão eu vou usar PZT que é P de chumbo Z de zircônio e P de titânio o que é isso? é um cristal pisoelétrico e rede braga então primeiro eu vou ver o que é isso aqui pra que eu quero isso eu quero medir a tensão que chega numa substração esses 3 pilares aqui que se chama de TP transformador de potencial são 3 3 fases isso aqui vem lá de estamos aqui em Altamira no Pará isso aqui vem lá da hidroelétrica que tem lá no Pará e a energia vem de lá chega aqui em 270 kV isso aqui é para raia esses 3 aqui só pra proteger a substração de alta tensão que pode vir de descarga atmosférica ao longo da linha Tucuruí está gerando energia para todos os lados e a gente está pegando essa energia aqui em Altamira então aqui são os TP é uma série de capacitores e um transformador de baixa tensão de 13 kV e aqui tudo é capacitores para dividir a tensão então isso é o TP é isso que a gente quer substituir a gente quer fazer um sensor pequenininho usando usando rede braga usando fibra ótica qual o problema disso aqui o problema disso aqui ele funciona há trocentos anos e dá problema dá só que é uma coisa que já tem uma solução já se sabe fabricar tem fabricação nacional as pessoas sabem consertar e sabem como lidar com isso e sabem quais são os problemas os problemas é que ele estoura ele vira uma bomba atômica quando vem um pico de tensão pela rede ele vira uma granada e a cerâmica vira pedaços de vidro que vai para todos os lados e se explodir esse arrebenta esse com a explosão são coisas que as pessoas têm que evitar mas nem sempre vale a pena porque está funcionando e a ocorrência desses eventos é rara mas a gente quer fazer o nosso sistema o PZT quando você aplica um campo elétrico é uma cerâmica isolante é cerâmica isolante mas ele é um gigantesco capacitor quando você aplica uma tensão você polariza os domínios elétricos dentro desse cristal e quando você polariza os domínios elétricos ele cresce cresce em alguns níquos muito pouco então ele fica vibrando com a corrente alternada ele vibra mas vibra muito porque ele é feito para isso ele é feito para receber um campo elétrico e crescer só que aí a gente bota uma rede de braga aqui a gente bota duas hastes aplica a tensão aqui e quando ele crescer ele estica a rede de braga quando a rede de braga é esticada o pico de reflexão ele anda e você calibra a tensão contra o pico e aí você tem um medidor de voltagem só que isso tem que estar de tal maneira que seja de fácil uso não assim como está aí então a gente foi fazendo vários protótipos várias teses mestrado, doutorado e foi evoluindo e a gente chegou aqui é um protótipo 2 digamos assim você tem as duas placas você tem as duas placas tem a rede de braga aqui em cima quando se aplica uma tensão entre aqui e aqui ele cresce são vários em série várias pastilhas em série ela cresce e estica a rede e assim pronto você mediu foi evoluindo agora já tem um sensor mais evoluído aqui que está a fotografia dele que está um desenho 3D aqui está a alimentação a fibra está aqui dentro dele e a rede de braga está aqui e esse ponto esse aqui a rede de braga está lá de fora já está aqui então tem um pino que é preso nessa chapa o outro pino preso nessa chapa os dois pinos estão aqui e a rede de braga é colocada aqui o método de interrogação a gente faz pode até comprar um equipamento para isso mas a gente está fazendo aqui uma luz branca ilumina a rede de braga a luz que reflete é o pico que vai andar e vem para cá que tem um filtro para sintonizar com esse e aí você tem uma interferência dos dois uma interseção das duas picos e essa interseção gera uma potência óptica variável que vai por falta de detector e o esteroscópio aí você mede aqui uma tensão que é proporcional a essa alta tensão aqui é uma tensão pequena aqui do amplificador 0 a 6 volts que é proporcional a 0 a 30 KV então você vai variar a tensão aqui e medir aqui então assim os resultados que a gente obteve já a linha vermelha é o sinal de entrada a linha azul é o sinal de saída a gente variou a entrada e está medindo a saída então está vendo que está realmente medindo uma tensão aí de cerca de 30 KV mais ou menos aqui está a saída 120 milivolts e a entrada até 10 KV repara que é uma boa linearidade entre a tensão de entrada no NKV e a tensão de saída em milivolts então esse é o nosso sistema podemos evoluir mais ainda a gente pode agora medir corrente usando um outro princípio agora tem o CT aqui o CT é o transformador de corrente câmbio que transforma eu quero medir corrente também que chega na subestação nesse ponto aqui vamos voltar para lá rapidamente aqui ó aqui eu estou medindo a tensão eu tenho que medir a corrente por que? tensão vezes corrente dá watts e watts vezes tempo dá quilowatt hora é isso que a subestação que está comprando energia paga então tem um relógio de luz aqui esse relógio de luz é quanto que a essa subestação de alta mira vai pagar lá para Tucuruí em termos de quilowatt hora ou megawatt hora então eu preciso saber a voltagem e preciso saber a tensão e botar no relógio de luz só que o relógio de luz é baixa a tensão então eu tenho que pegar sempre uma amostra da tensão aqui e uma amostra da tensão aqui corrente aqui então aqui mede corrente o outro mede tensão aqui tem uma amostrazinha de cada um deles e eu uso isso no relógio que é quanto que a subestação vai apagar então essa é a tecnologia convencional esse sistema também ele explode quando tem pico de tensão e também a gente fez então um sistema óptico eletrônico para medir a corrente e é isso aqui agora eu estou usando uma outra coisa que também vai esticar é o que chamam de um sistema magneto estrictivo o que é um magneto estrictivo magneto estrictivo é um elemento que vai esticar quando tem um campo magnético nele é feito de terfenol terfenol o que é? é térbio ferro e é titânio terfenol T ferro, térbio e titânio então esses três materiais juntos criam uma pastilha é uma cerâmica uma cerâmica condutora e magnética quando se aplica um campo magnético ele estica porque os domínios magnéticos se orientam como está nesse desenho aqui os domínios magnéticos se orientam e esticam o material então você cola uma rede de Bragg em cima do material essa rede de Bragg vai esticar encolher esticar encolher e você calibra ele em função da corrente você calibra assim isso aqui é um loop de corrente aqui está a barra de terfenol isso aqui é vendido aqui está a rede de Bragg está aqui colada aqui no terfenol aqui tem um loop magnético aqui está a corrente passando então a gente tem essa giga de corrente lá no nosso laboratório todo que gera até mil amperes rodando aqui a corrente fica rodando é baixa tensão mas é mil amperes aí cria um campo magnético ele circula nesse circuito magnético e passa dentro do terfenol estica o terfenol o terfenol mexe na fibra e a fibra me dá o sinal proporcional à corrente aqui está o sisteminha montado aqui dentro de uma placa de plástico aqui está a curva do campo magnético em milipédula em função do pico de deslocamento da rede Bragg então aqui está o circuitinho o variar que faz a corrente variar aqui e a corrente circula aqui fechada esse circuito fechado aqui você mede a corrente para saber quanto tem e aqui o teu sistema com a fibra óptica a rede Bragg o terfenol e aqui o terfenol aí você mede a corrente você pode também fazer isso usando aquele mesmo método que eu mostrei no girate para a tensão para ter TP também tem um filtro variável aqui você tem depois uma tensão proporcional à corrente que dá um levantamento do circuito isso também a gente evoluiu muito publicamos muito com isso aí tem várias aplicações nunca foi para o campo a gente está esperando ainda um dia poder ir para o campo com isso e tentar transformar isso num produto para de fato medir corrente de tensão em campo por enquanto isso não sai do laboratório a gente está esperando que um dia saia do laboratório vamos mudar de assunto vamos para sensor biológico agora rapidamente aqui que o nosso centro está sendo esgotado eu vou usar o filtro o campo varecente que eu falei lá nos primeiros slides para medir hidrogênio desculpe H2S hidróxido surfeita de hidrogênio é um gás o gás é esse aqui esse gás ele dá no petróleo ele é produzido pelo petróleo esse gás está lá no petróleo ele vem do fundo da terra do fundo do subsolo e vem do petróleo e ele se dissipa quando o petróleo chega na superfície esse gás é gerado por funções vulcânicas também e também por bactérias que dá no petróleo chama bactéria sulfato redutora é uma bactéria que gera H2S como subproduto do metabolismo dela essa bactéria ela come o sulfato que está na água de produção que está junto com o petróleo o sulfato é alimentador dessa bactéria essa bactéria trabalha anaeróbicamente ela não trabalha com oxigênio ela anaeróbica ela pega o sulfato cresce usando o sulfato e gera o gás e esse gás vai para o petróleo e esse petróleo esse gás é altamente prejudicial à saúde ele tem um cheiro ruim arde os olhos dá dor de cabeça e conforme vai aumentando a concentração e aqui já veio o carinha da foice e é rápido então toda plataforma de petróleo tem sensor de H2S o sensor é um sensor eletrônico e a gente quer fazer um sensor ótico é esse o objetivo desse projeto fazer o sensor ótico então a gente faz nanopartícula de óxido de ferro e óxido de cobre essa nanopartícula fica dentro dessa cubeta e depois a gente deposita isso na fibra ótica então faz o óxido de ferro o óxido de cobre faz uma interface entre o gás e a luz que passa dentro da fibra de que maneira o óxido de cobre e o óxido de ferro absorvem o H2S e muda o índice de afração e quando muda o índice de afração a luz é perdida mais ou menos em função do caso avarecente e você mede a potência ótica então tem que fazer o pó o pó é feito assim você tem aqui o teu alvo e mete um laser de Neodymyag em torno de 1600 nanômetros em cima do alvo ele solta pedaços pequenos e esses pedaços pequenos ficam em suspensão na água e aí você pega e deposita isso na substância da fibra então assim que você faz o sensor e o sensor fica então com uma curva da fibra e coberto de nanopartículas aqui está o sistema testando você bota ar misturado com sulfeto de hidrogênio e vai fazendo uma mistura e vai testando o sensor e você vai lendo aqui então tem um fotodiodo e um LED aqui tem uma eletrônica que a gente desenvolve lá que mete tensão no LED e mede o fotodetor o fotodetor calcula e calibra e assim você pode fazer a medida aqui é uma microfotografia do pó de ferro na superfície da fibra ótica a nanopartícula de ferro e a nanopartícula de cobre então a gente teve vários resultados já isso aí é uma tese doutorada que está rodando lá agora o cobre não é muito bom porque o cobre não tem reversão ele absorve o H2S e não solta nunca mais enquanto que o ferro quando a concentração diminui ele volta a zero que é o que interessa para um sensor porque se você tiver um sensor que ele só se enche e não volta mais você nunca vai poder medir nada com ele quando ele acionar acabou o sensor acionou tem que jogar ele fora não quero isso eu quero poder um sensor que se tiver gás ele indica se não tiver ele não indica então é essa a ideia então está nesse ponto agora a nossa pesquisa está desenvolvendo isso numa tese de doutorado bom vamos mudar de assunto vamos medir agora a bactéria usando campo avalescente olha só a gente fez uma bactéria crescer aqui na superfície de uma fibra e com isso a gente viu que a bactéria muda o índice de afração na superfície da fibra em algum tempo a potência lógica que estava na fibra caiu porque o índice de afração subindo roubou a luz da fibra e quando rouba a luz da fibra a potência lógica que na outra ponta diminui então você pode medir a concentração de bactéria em função da quantidade de luz que está passando pela fibra então isso foi a primeira dica nossa que isso podia funcionar a gente até patenteou isso em 2004 foi quando teve uma tese doutorada que teve esse resultado a partir daí a gente começou a aprimorar o sistema e hoje está assim a gente tem uma CPU a gente tem uma resistência que alimenta um LED LED vermelho o LED vermelho bota a luz na fibra a luz dá a volta bota o diretor amplifica volta para a CPU aqui você mede a potência ótica calibrada aqui você bota o campo avanescente e o sensor a fibra está medindo o campo avanescente está medindo o índice de afração em função da quantidade de bactéria você vai ter uma variação do índice de afração que o pessoal vai ver vai indicar em voltajes aqui que o pessoal vai dizer a concentração de bactéria vamos ver como é que isso funciona primeiro fazer a fibra nós desenvolvemos esse sisteminha aqui essa maquininha que você bota a fibra ali você empurra essa alavanca a fibra dobra dá um jato de calor nela em torno de 70 graus ela fica formada a curva dela é plástica ela chega em forma depois você corta ela no tamanho certo e você tem aqui a fibrinha aí você bota essa plaquinha que tem um LED que alimenta a fibra e a luz vai e volta a luz passa dentro de uma cubeta num becker com Escherichia coli e volta e aqui você mede então a ideia é medir a concentração de Escherichia coli e a gente fez um teste colocando a concentração de bactéria em função do índice de afração aqui a água pura a água sem bactéria nenhuma é uma insifração no Vila 33 que é uma insifração da água conforme você aumenta a concentração de bactérias até ter a bactéria pura concentração 100% de bactéria o índice de afração é um Vila 39 só que essas duas quantidades aqui não existe não existe zero não existe total está aqui alguma coisa aqui no meio é esse range que você tem que medir entre um Vila 36 e um Vila 37 só que é muito pouco essa variação aqui dessa é de um Vila 36 e um Vila 38 então isso a fibra não sente você tem que concentrar a bactéria na superfície da fibra como é que você faz isso? você tem que botar assim como está nada acontece porque tem várias bactérias na água como tem várias bactérias na água você vai medir todas eu quero medir só as Escherichia coli que é a minha bactéria que me interessa a bactéria A a B é outra bactéria a C é outra bactéria não me interessa eu quero saber se tem Escherichia coli nessa água tem que ter então um sensor seletivo e tem outro problema também que a quantidade de bactéria que tem na água por mais concentrada que seja essa água por mais suja que seja a Escherichia coli na água mesmo assim o índice de fração variou pouco você tem que concentrar esses bichinhos aqui na sua existência da fibra como é que você faz isso? colocando o antígeno aqui então o antígeno está na superfície da fibra o antígeno está na superfície da bactéria e você bota o anticorpo você fixa quimicamente o anticorpo na superfície do plástico aqui é PMMA é polimetil metacrilato é uma reação química que fixa uma reação bioquímica que fixa o anticorpo dessa bactéria na superfície da fibra o anticorpo é como se fosse uma fechadura e só a bactéria tem a chave a chave é o antígeno que tem no serviço da bactéria então só essa essa chave que entra na fechadura e quando entra fica presa não abre mais então se tiver essa bactéria na água ela vai grudar na fibra é só você fazer uma agitação as outras bactérias não vão ligar não vão operar a fechadura e não vão prender então como é que a gente faz? vou agitar aqui está um anticorpo aqui está a fibra e eu estou deixando então tudo mexer somente a bactéria A que vai grudar na fibra as outras bactérias não acontece nada porque ela não fixa no anticorpo e quando houver essa concentração eu começo a aumentar o índice de afração na superfície da fibra bem onde está o campo doanescente e ali então eu faço a minha medida então aqui está a tensão de saída do nosso sistema em função da concentração de bactéria 10 a 4 10 a 6 10 a 8 e aqui o controle controle puro é o salina é o negativo então você vê que a derivada no início da captura quem chama isso chama captura antígeno anticorpo o início já é já a derivada do sistema no início já é a indicação da concentração de bactéria na água então a gente está trabalhando nisso já há bastante tempo já tem várias publicações e está rolando agora uma uma tese de doutorado desenvolvendo isso aí bom vamos mudar de assunto a gente pode para terminar estou terminando agora vou ver que horas estou fechando uma hora agora aqui fechando duas horas né gente estou até passando do limite aqui mas enfim então só para terminar as últimas slides eu quero medir a RNA através desse sistema de ressonância de plasmônica de superfície então eu já falei sobre isso antes a luz ela vai ser absorvida pela frequência de vibração das nanopartículas de ouro então se eu mudar o índice de refração eu mudo a frequência de ressonância então o que vai acontecer é o pico de absorvância vai andar em função do índice de refração esse aqui é o pico de ressonância então é a mesma coisa que eu gostei no início eu alimento com uma luz branca aqui está um becker cheio de nanopartículas de ouro em suspensão a nanopartícula não cai no fundo porque ela é muito pequena e as forças de Van der Waal seguram a nanopartícula na superfície apesar dela ter um peso mas o peso dela pela gravidade é muito menor do que as forças de Van der Waal então a nanopartícula de ouro ela fica flutuando no interior do líquido então eu alimento uma luz absorve uma certa frequência e eu tenho um pico de absorvância é isso que eu faço então eu tenho que pegar o ácido cloriáurico eu gero a UNP que é nanopartícula de ouro coloidal no líquido eu faço uma funcionalização com anticorpo na superfície da nanopartícula e quando a nanopartícula vai capturar o vírus você vai mudar a frequência de ressonância então o primeiro passo a fazer é você fixar o anticorpo na superfície das partículas nanopartículas de ouro é uma ligação também que é uma ligação bioquímica você precisa botar uma proteína depois você bota a proteína você bota o anticorpo o anticorpo fica pronto para receber o antígeno do teu vírus agora eu quero medir um vírus quando o vírus grudar ali ele vai mudar o índice de fração na superfície que muda a frequência de vibração então o pico vai andar esse pico que está aqui aqui está a luz geral o pico de absorvança estava aqui mas quando eu tenho o contato de uma bactéria ou de um vírus o pico vai andar se eu calibrar isso previamente eu tenho um sistema que vai me dar de quanto andou em função de concentração aí eu pego o vírus eu quero pegar o vírus do covid o projeto nós estamos trabalhando agora com uma com uma um dinheiro que está vindo de uma é do parlamento aqui do de Brasília que tem lá uma um dinheiro que dividiram um deputado aqui do Rio de Janeiro chamado Molon Alexandre Molon ele conseguiu criar uma verba parlamentar para financiar alguns projetos aqui do Rio e nós ganhamos esse dinheiro e também a FAPES está financiando a gente fazendo esse sistema trabalhando com esse sistema então vou passar para frente aqui e mostrar o sistema como é que funciona aqui tem um optical aspecto analyzer eu vou medir o pico de absorvância aqui tem uma fonte de luz branca aqui dentro está o que eu quero medir tem nanopartículas de ouro e tem imobilizado com os anticorpos e eu vou permitir que qualquer coisa que esteja aqui ligue se tiver a ligação antígeno anticorpo que é o que me interessa eu tenho que ter o antígeno do anticorpo então se eu vai pegar a nanopartícula de ouro quem tiver com a fechadura com a chave na mão só aquele bicho que tiver com a chave na mão que é o antígeno vai conseguir ligar a fechadura do anticorpo que está preso na nanopartícula de ouro e quando isso acontecer eu vou saber porque eu vou medir o pico andando aqui então esse é o projeto que está andando aqui é o pico andando repare que o pico dá 524 e quando eu fui colocando quantidades diferentes de anticorpo e antígenos o pico foi andando o pico anda na direção do vermelho conforme vai capturando concentrações maiores do antígeno então assim é o sensor então estamos agora trabalhando nesse esquema e trabalhamos com uma outra larva chamada tenesóleo para fazer o teste isso já terminou a parte do teste e estamos partindo agora para o covid estamos trabalhando agora com a proteína S do covid que é isso que está aqui gente essa é a última realidade pode ficar calmos então aqui está o nosso estágio assintomático isso aqui é o crescimento dos anticorpos do paciente que estão sendo gerados então conforme o paciente se contaminou a quantidade de anticorpos começa aqui então essa parte assintomática aqui começa os sintomas do paciente quando o paciente começa a ter sintoma ele começou a gerar o GM que é o anticorpo esse GM ele excita a geração do IgG então o GM entra quando entra a fase de sintomática a fase sintomática quando começa a fase sintomática o paciente está sentindo que existe alguma coisa errada no organismo dele está gerando então anticorpos então gera o IgG e é o IgG que a gente quer pegar então em função disso pegando o sangue do paciente que contém esse anticorpo a gente pode pingar o soro no nosso sistema e com isso detectar a presença desse anticorpo e sabendo que tem anticorpo o antígeno está lá o antígeno quem é? é o vírus da Covid então é esse projeto que estamos trabalhando agora com essa emenda parlamentar que conseguiu um dinheiro e também com dois projetos que a FAPERG nos proporcionou é isso que a gente está começando agora trabalhando eu vou parar por aqui gente acho que já chega estou terminando aqui então se alguém tiver perguntas eu vou então parar a minha solução muito obrigado professor Marcelo deixa antes de mais nada espero que não tenha cansado vocês demais com isso não eu quero transmitir aqui o que eu pude ler lá no chat lá todos gostaram e assim todo mundo impressionado inclusive eu com a quantidade de trabalho e trabalho é prático né isso é sensacional eu confesso a coisa mais legal que tem é você poder levar para o campo né não muito bacana eu já tive a oportunidade de ver uma outra apresentação tua e me chamou isso me chamou atenção acho que todos concordam com isso deixa eu fazer algumas perguntas que o pessoal colocou aqui eu tenho algumas aqui o Rafael Cardoso perguntou como é que é feita a geração de luz branca para o para o para o para o para o ele escreve ainda que os lasers são geralmente muito específicos com alto fator de qualidade estruturas como frecos e cômpsos os pentes não preenchem bem em termos de acho que é comprimentos ou componentes disponíveis para é bom a luz branca é branca entre aspas porque não é branca ela é infravermelha mas é branca eu chamo de branca porque ela tem um aspecto largo então a gente usa uma fonte de luz mesmo comum uma fonte térmica ou é um laser de largura larga pode-se usar um laser é um laser que não é sincronizado ele tem a largura larga uma grande banda principalmente o laser agora você pode usar uma fonte térmica também uma lâmpada comum ela gera também o movimento de onda adequado lá no ínfrio vermelho é uma lâmpada de filamento ela gera o visível que a gente enxerga mas ela gera também muito ínfrio vermelho então também serve para você iluminar só que você tem que concentrar a luz com uma lente para botar na fibra e o laser é mais vantajoso nesse caso porque o laser ele já sai a luz focada a luz sai do laser já é bem comprimida e é suficiente para injetar na fibra então você pega mais luz de um laser do que pegaria de uma lâmpada tem que usar lentes etc o laser não o laser não não serve nem de lente já vem de laser com a fibra na ponta e esse laser tem vários comelhos de onda no caso da rede de brague o comelho de onda é nesse valor aí de 2,5 nanometros por aí e é esse comelho de onda que se usa para acionar a rede de brague interessante os componentes que você tem aí tem a venda não é no Brasil o Brasil não fabrica isso nem fibra ótica o Brasil fabrica para esse tipo de coisa tem fibra ótica no Brasil para telecom a gente compra fibra ótica especiais para escrever a rede de brague é uma fibra ótica que tem um alto teor de germânio no núcleo e esse germânio que gera a rede de brague então tem uma fibra especial que não é fabricada no Brasil mas não é caro dá para comprar com a com a o grande uso de quantidade de telecom que surgiu no mundo todo quando a fibra ótica foi inventada lá nos anos 70 começou a baixar o custo e o preço de fibra e o preço dos componentes e baixou tanto que hoje a gente pode usar para sensor o sensor ele compete no mercado e tem que ser um sensor que compita com os sensores convencionais que são muito baratos então você tem que ter um sensor barato também então você não pode ter nada caro mas hoje o mercado propicia a gente a comprar componentes baratos importados eu tenho uma outra pergunta aqui da Graziella Bedenik ela pergunta como é que se conecta a fibra rede de alta tensão e eu até complementaria quando você estava lá apresentando o sensor de corrente me chamou atenção porque aquele problema que você apresentou lá da corrente de fuga lá dos isoladores aqui é um problema bem recorrente e tem que interromper o sistema ali em algum ponto para colocar o sensor então eu pergunto como é que é a instalação do sensor de corrente lá porque eu até acho que já vi alguma coisa dentro do próprio isolador não tem uma coisa assim é você pode medir em volta na realidade para medir corrente não corrente de fuga medir corrente além de alta tensão a corrente tem que passar dentro de um anel onde está o seu campo magnético então você tem que abrir e fechar esse anel em torno do condutor isso é uma operação complicada mecanicamente complicada então tem que desligar a rede não tem jeito mas você diga uma vez só bota o seu sensor lá não precisa mexer nunca mais nele é isso para medir corrente elétrica na linha de alta tensão agora para medir corrente elétrica no isolador aí você faz aquele desvio você desvia e bota a corrente passando dentro do seu sensor aí você não precisa mexer na alta tensão porque a a corrente de fuga está vindo pelo isolador subindo subindo até bater na torre antes de chegar na torre você faz esse desvio aí você não precisa de botar a mão na alta tensão mas para medir corrente elétrica de um sensor de corrente da alta tensão sim você tem que fazer uma operação em alta tensão ou desligar A Stephanie Carvalho aqui perguntou qual o range qual é a faixa de medição do sensor de corrente eu acredito que seja esse aí o sensor de corrente da linha se for da corrente de fuga você está medindo de 0 a 100 miliamperes que é a corrente máxima que o LED permite tem LED que aceita corrente maior mas a gente está usando o LED de 100 miliamperes a gente não viu ainda picos de corrente maior que isso é para a corrente de fuga para a corrente da alta tensão vai até 5 miliamperes essas correntes e tem correntes até 5 mil só que a diferença de você medir tensão e medir corrente tem um ponto crítico aí a corrente vai desde 0 até 5 miliamperes então você tem que ter um range muito maior a tensão de 500 KV é de 505 a 495 quer dizer então o range de medida de tensão e linha de alta tensão é muito menor do que o range de medida de corrente então o range é uma boa pergunta essa porque a gente vê que tem que medir corrente desde valor muito pequeno até valores muito grandes então você tem que às vezes dividir o sensor em vários subsensores e cada pedacinho dele vai medir uma corrente diferente vai medir um range diferente porque quem mede muita coisa não consegue medir pouca coisa e quem mede pouca coisa não consegue medir grande coisa então existe uma briga na área de instrumentação que é a briga entre o range e a sensibilidade range grande sensibilidade pouca range curto sensibilidade grande então o Valna sabe muito bem disso essa é essa briga se você quiser aumentar muito o seu range você não vai conseguir medir tudo ou se você repara em micro range como faz um multímetro digital de portátil de bancada que você escolhe lá qual é a faixa cada faixa tem um range diferente e é assim que tem que ser porque é muito difícil você conseguir ter um sistema que imersa de 0 a 5 mil amperes 1 ampere em 5 mil quantos por cento é? está dentro da faixa de ruído tem o ruído associado então você quer ser capaz de medir 1 ampere seu range tem que terminar lá em 100 porque 1% já está dentro do erro não é isso? então essa briga existe quem trabalha de alimentação tem que se lembrar sempre disso deixa eu pegar aqui na sequência antes de uma outra pergunta que eu anotei essa é minha no sensor com o PZT não tem uma corrente de fuga porque ele é um capacitor gigante não vai haver uma corrente de fuga pelo próprio PZT porque é alta tensão existe sim tem uma corrente de fuga existe o que chama de a corrente que é o defeito dela porque ele não é somente isolante ele é condutor também então tem uma resistência associada que no final é um capacitor empalhado com uma resistência a crescência é muito grande é muito grande mesmo e nunca encontramos um aquecimento dele por conta da corrente mas mesmo assim pequenas variações de temperatura pode causar erro na medida porque a rede Bragg também é sensível à temperatura e quando todo mundo esquenta todo mundo dilata e quando todo mundo dilata você bota um erro ali no sistema então você tem que ter um modo de compensar a sensibilidade térmica da rede Bragg porque ela vai esquentar mesmo e ela vai dar erro e você tem que compensar esse erro então de fato existe um aquecimento da cerâmica teoselétrica e uma outra pergunta aqui agora sobre o medidor de bactéria do Rafael Cardoso ele fala assim no medidor de bactéria o índice de refração efetivo é função de coisas como temperatura de parâmetros como temperatura tem algum mecanismo que isola esses parâmetros para não acabar interferindo para não acabar funcionando como termômetro boa pergunta é claro que tem sempre o que chamamos de correlação cruzada é interferência de outros parâmetros de parâmetros de medida a temperatura é uma coisa que sempre atrapalha tudo você só consegue medir temperatura que não tem interferência da temperatura a única coisa que você mede sem interferência de temperatura é tem própria temperatura aí você mede bem porque nada interfere no sensor de temperatura agora qualquer sensor no caso o sensor de bactéria a temperatura vai interferir no índice de refração da água e essa índice de refração vai interferir na medida você vai pensar que tem mais bactéria porque a índice de refração vai diminuir quando o mês da temperatura de fato tem que compensar como é que você compensa você tem dois sensores na realidade um sensor ele está acionado pela bactéria ele tem anticorpo nela esse sensor vai pegar bactérias o outro sensor ele não tem nada ele é puro então os dois sensores passam a mesma corrente só que um deles mede bactéria o outro não mede nada então se a temperatura varia os dois variam só que um deles está medindo bactéria o outro está medindo temperatura e bactéria então os dois juntos um compensa o outro e você pode fazer a diferença dos dois então você tem o teu sistema eletrônico mede a diferença de voltagem entre um e outro um está medindo temperatura pura e o outro mede temperatura e uma bactéria e assim você compensa um com o outro dessa maneira que você faz a compensação para cada tipo de aplicação você tem diferentes métodos de compensar no caso da rede Bragg você também tem uma outra rede Bragg que vai ficar apenas medindo temperatura sem ter o acionamento no caso do terfenol ou do PZT aí você faz você sempre faz a diferença dos dois para um compensar o outro a temperatura é uma coisa muito chata atrapalha tudo todos os sensores atrapalham com temperatura bom eu dei uma passada agora aqui de novo lá no Youtube não tem perguntas novas eu gostaria de agradecer novamente a disponibilidade do Marcelo pela excelente aula que tu deste a todos todos que tiveram a oportunidade de assistir acho que não se arrependeram e tenho certeza que isso aqui vai ser acessado depois também muito obrigado Marcelo obrigado a vocês pela oportunidade de apresentar nosso trabalho a gente sempre gosta de que as pessoas sabem o que a gente está fazendo porque todo mundo tem essa visão algum dia alguém acha uma aplicação maior algum dia alguém vem com uma ideia nova e é assim que a gente trabalha recebendo alunos os alunos que fazem a gente aprender as coisas a gente aprende com os alunos todos esses trabalhos aqui são trabalhos que existem porque nós chamamos alunos e os alunos estão trabalhando ali e são eles mesmo que são quem faz quem bate a mão na massa com certeza isso aqui serve como um excelente marketing para tentar conseguir alunos aí Silvia eu devolvo a palavra então obrigado obrigada Valner agradeço Marcelo acho que o Valner já falou excelente palestra eu estava durante a palestra mandando o link para os meus grupos de estudantes porque realmente acho que essa divulgação ela é importante a quantidade de aplicações que vocês hoje estão trabalhando das mais diferentes é óleo, gás é energia e inclusive essa parte de saúde então parabéns pela tanto pelos resultados teóricos como essa esse quantitativo aí de aplicações que vocês hoje tem estão trabalhando né então agradeço mais uma vez Marcelo agradeço Valner agradeço do Comitê de Instrumentação uma excelente oportunidade excelente webinar e agradeço também o pessoal todo que está aí no YouTube né no final ficou sempre um pouquinho menor o grupo né foram acho que a gente até tinha combinado que ia ser mais curtinho mas eu acho que foi muito, muito interessante valeu cada minuto aí da apresentação então a gente se despede aqui deixando o convite para o próximo webinar agora dia 28 com o pessoal de sistemas inteligentes então mais uma vez obrigada e até o próximo webinar da Sociedade Brasileira de Automática pessoal até logo Silvia Valner obrigado pela oportunidade aí tchau obrigada pessoal até mais pronto encerrei parabéns Marcelo foi muito boa obrigada